Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de gala. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Mais logo estaremos juntos novamente. Apresentando as 5h25 Telecurso Profissionalizante. 5h40 Telecurso 2000. 6h15 Globo Rural. 6h30 Bom Dia São Paulo. 7h15 Bom Dia Brasil. 8h Mais Você. 9h25 Globo Notícia Primeira Edição. 9h30 Sítio do Pica-Pau Amarelo. 10h TV Xuxa. Meio dia e 15 SPTV Primeira Edição. Meio dia e 45 Globo Esporte. 1h15 Jornal Hoje. 1h45 Video Show. 12h30 Vale Atena Ver de Novo. Laços de Família. 4h Sessão da Tarde. Um filme ou festinha. 5h30 Globo Notícia. Segunda Edição. 5h35 Mariação. 6h com uma onda. 6h50 SPTV Segunda Edição. 7h15 Alula Me Diz. 8h15 Jornal Nacional. 9h15 América. 10h20 Tela Quente como filme. Atrás das Minhas Inimigas. 10h20 Jornal da Globo. 10h55 Programa do Jô. 12h25 Interzine Brasil. Como filme. O Casamento. E logo depois. Angel. O Casamento. O Casamento. moments. Natural. Andeú. Música. Música. Música.